E vamos hoje estudar, se o Senhor permitir, o capítulo 8, versículos 4 a 8. Então abra a sua Bíblia e veja aí o que diz esse texto. É um texto muito importante aqui na narrativa. Eu vou explicar já por que esse texto aqui é importante. Atos 8, de 4 a 8. Diz assim o texto. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Muito bem, aí está o nosso texto. É importante destacar aqui, os irmãos já estão notando, já perceberam já, a partir do versículo 5. Os irmãos já percebem que entra em cena um personagem que vai entrar em cena aqui no capítulo 8, mas logo vai sair de cena também. Ele entra rápido, age bastante, tem aí um papel muito importante. O capítulo todo é dele, que é esse homem chamado Filipe, que é um evangelista. Mas note bem, antes de ser um evangelista, ele já apareceu no texto de Atos, no capítulo 6, versículo 4. Ele já apareceu em 6, 4 como sendo um dos diáconos escolhidos ali pela Assembleia para atender à mesa das viúvas de fala grega, das viúvas helenistas, que estavam sendo omitidas, esquecidas na distribuição diária. Ele era colega, ele foi colega de Estevão. Os dois tinham sido diáconos. Estevão era diácono, Filipe também diácono. E é interessante, porque no capítulo 7, Estevão domina o capítulo 7, e agora no 8, Filipe domina o capítulo 8. É curioso notar isso, os dois sendo diáconos, os dois sendo helenistas, e sendo diáconos helenistas, e sendo também evangelistas de destaque, evangelistas preeminentes, evangelistas que Deus usou de forma extraordinária para fazer com que o seu evangelho se expandisse. No caso de Estevão, ele usou Estevão de tal modo que, por meio de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja, e a igreja se espalhou. Então, o texto fala aí, vocês podem ver no comecinho aí, o versículo 4, entrementes os que foram dispersos. Esses que foram dispersos, foram dispersos por causa da perseguição que teve início após a morte de Estevão. Depois que Estevão foi martirizado, começou uma grande perseguição. E os cristãos, muito provavelmente mais os cristãos de fala grega, helenistas, eles fugiram e iam por toda parte. O versículo 4 fala que eles iam por toda parte fazendo o quê? Reclamando, brigando, murmurando? Não. Eles iam por toda parte pregando a palavra. Então, Deus usou Estevão e toda a perseguição que veio depois do martírio dele para expandir o evangelho. Agora, nós vemos o mesmo acontecendo com o colega dele, com o amigo dele, um outro judeu cristão, helenista, de fala grega, que também era diácono. Em 6.4 nós vemos que ele era diácono. E também sendo um evangelista e usando esse homem de um modo especial. Por quê? Porque os irmãos já sabem qual é o esboço geral do livro de Atos. O livro de Atos tem o seu esboço geral no capítulo 1, versículo 8. Nós nunca podemos esquecer esse versículo enquanto estudamos o livro de Atos. Atos 1.8 fala, Jesus dizendo, falando que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E quando eles recebessem esse poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas. É muito importante isso. É curioso notar que no livro de Atos, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela não sai rodopiando e nem rolando no chão, nem dando gargalhada e nem latindo. Ela não faz isso. A pessoa que recebe o Espírito Santo no livro de Atos e é tomada da plenitude dele, ela sai proclamando a palavra de Deus aos homens. Isso é dominante no livro de Atos. Quando o Espírito Santo enche a pessoa e controla a pessoa, o efeito disso é um testemunho eficaz, corajoso. A pessoa sai ensinando, proclamando, evangelizando, apontando a verdade. Esse é o efeito da ação do Espírito Santo na pessoa. Então, isso é muito claro no livro de Atos. E nós vemos isso aqui. E o texto de 1.8 fala isso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, aí não fala, vocês vão sair gritando e rodopiando. Não. Vocês serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém. Esse é o esboço de Atos que vem agora. Testemunhas em Jerusalém. Testemunhas em Judéia e Samaria. E testemunhas até os confins da terra. Esse é o esboço de Atos. Então, nos capítulos 1 a 7, nós vemos eles sendo testemunhas em Jerusalém. Agora, no 8, começa eles sendo testemunhas em Judéia e Samaria. Depois, mais para frente, no capítulo 11, mas mais especificamente no capítulo 13, você vai ver o testemunho dos discípulos de Jesus chegando até os confins da terra. Mas o que é curioso notar aqui, no capítulo 8, é que essa segunda etapa, primeiro em Jerusalém, a segunda etapa, Judéia e Samaria, essa segunda etapa não foi inaugurada, o pontapé inicial para essa segunda etapa não foi inaugurada por um apóstolo. Não foi um apóstolo que foi a Samaria pregar. Depois eles vão. Você vai ver no capítulo 8 mesmo, que depois os apóstolos vão até Samaria. Mas quem deu pontapé inicial não foi um apóstolo. Foi um diácono. Nossa, mas um diácono, né? Um diácono. Foi um diácono que deu pontapé inicial para a segunda etapa da sequência que Jesus deu, Judéia e Samaria. E o que é curioso também, Felipe não somente deu pontapé inicial para cumprir a segunda etapa, Judéia e Samaria. Ele também deu pontapé inicial para a terceira etapa, até os confins da terra. Como ele fez isso? Você deve se lembrar que Felipe, depois que pregou em Samaria e tudo mais, ele pregou para um eunuco, que era da onde? Da Etiópia. Ele era o eunuco etíope, que alguns comentaristas falam que a Etiópia da época era o Sudão, na África. Então, o que aconteceu? Filipe deu pontapé inicial para a segunda etapa, Judéia e Samaria, e deu pontapé inicial também para a terceira etapa, os confins da terra, porque ele pregou para um homem que voltou para a sua terra, lá no Sudão, lá na África. Então, é muito interessante notar isso. Não foi um apóstolo que anunciou primeiramente o Evangelho na segunda e na terceira etapa. Não, a segunda e a terceira etapa tiveram o seu impulso inicial dado por um diácono. Isso é muito interessante, por quê? Porque se você olhar 1 Timóteo 3,13, você vai ver como o diácono pode ser útil. Veja aí. Não sei se tem algum diácono me assistindo aí, né? Mas se você é diácono aí na sua igreja, veja que interessante esse texto aqui fala. E os diáconos da nossa igreja também, vejam que interessante isso aqui, você que é um diácono da igreja. Veja o que diz, 1 Timóteo 3,13, fala assim, Pois os que desempenharem bem o diácono, diz aqui o texto, olha o efeito, alcançam para si mesmos justa preeminência, ou seja, os que realizarem o diácono com zelo, com dedicação, com esforço, com empenho, com retidão, dando exemplo e trabalhando vigorosamente, eles vão conquistar o respeito de todos. Eles vão ter preeminência na igreja. Serão líderes de destaque, respeitados e reconhecidos na igreja. E vejam no finalzinho, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Veja o que diz aqui, o texto fala que os diáconos, eles além de receberem respeito, ou admiração e o reconhecimento dos irmãos, eles também vão ter um coração intrépido, ou seja, um coração que não treme diante das coisas referentes à fé. Eles terão uma fé sólida, eles terão uma fé firme, eles poderão falar dessa fé com coragem, com vigor, com entusiasmo, sem temor, sem timidez, sem receio. Eles terão essa coragem, essa intrepidez. E nós percebemos isso acontecendo com Estevam. Estevam era um diácono e ele mostrou a sua intrepidez na exposição da fé, na defesa da fé, no abraçar a fé. E agora vemos essa mesma intrepidez em Filipe também. Ele era um diácono. O primeiro trabalho dele na igreja foi esse, diácono. E ele era diácono ainda nessa época. E ele alcançou justa preeminência, muito respeitado, e também intrepidez na fé. É muito interessante observar isso. Geralmente, as pessoas pensam que o diácono é apenas o dedo duro do pastor, e muitos diáconos são só isso mesmo, só fiquem fazendo fofoca, falando mal das pessoas para o pastor. Ou então é o garçom da ceia. É o cara que tem que cuidar da ceia e distribuir a ceia para as pessoas. Ele é o garçom da ceia. E só isso, nada mais. Isso não tem nada que ver com o conceito de diaconato que nós encontramos no Novo Testamento. No livro de Atos e nas outras partes da Bíblia, o diácono não é só isso. É claro que o diácono vai comunicar ao pastor problemas. É necessário isso, não é que ele é fofoqueiro. Muitos são fofoqueiros. Mas há diáconos sérios. Na nossa igreja, graças a Deus, nenhum diácono é fofoqueiro. Graças a Deus, não temos nenhum diácono fofoqueiro em nossa igreja. Mas os diáconos, às vezes, têm que fazer isso. O pastor tem um problema que nós não sabemos como resolver. É coisa do pastor resolver. E traz então para os pastores. Os pastores vão resolver isso e tudo mais. O diácono assume. Não, eu trouxe a informação. Eu estou aqui, eu assumo isso. É um problema. Temos que lidar com isso. Mas o pastor tem que saber disso. Então, isso é certo. Também cuidar da ceia. Claro que é certo. Alguém tem que cuidar. E os diáconos cuidam. Ou com o auxílio de outras pessoas. Mas o diácono não é só isso. Não é só isso. O diácono é alguém que serve. Ele arregaça as mangas. E ele serve no campo material. Ele serve no campo patrimonial. Ele socorre os desvalidos da igreja. Ele socorre as viúvas da igreja. Ele socorre os menos favorecidos da igreja. Ele está atento ali para a situação daqueles que padecem. Daqueles que são mais vulneráveis dentro ali da igreja. Não do mundo todo. Dentro da igreja. É a prioridade ali. Ele olha. Ele observa. Aquele irmão ali está passando necessidade. Aquela senhora está passando necessidade. Ele vai ser sensível a isso. Vai trabalhar nisso. Vai olhar para isso. Vai se preocupar com isso. Vai visitar. Vai socorrer. Vai levantar a questão. Vai estender a mão. Vai aliviar o sofrimento de quem padece ali na igreja. Mas isso fará o desempenho dessa função conectada com todo o perfil que ele tem que ter. No capítulo 3 de Timóteo nós aprendemos qual é o perfil que ele tem que ter. Como tem que ser a sua família e tudo mais. E os seus filhos. E como deve ser o seu caráter, o seu perfil. Tudo isso junto fará com que ele, desempenhando bem o diaconato e tendo esse exemplo, fará com que ele tenha justa preeminência, alcance justa preeminência, seja respeitado. E nós vemos aqui Estevão alcançando isso. Filipe alcançando isso. E também vai alcançar intrepidez na fé. E nós vemos isso em Estevão. E vemos isso em Filipe. Então é muito bonito isso. Se todos os diáconos das igrejas tivessem isso, seria maravilhoso. Porque o diácono seria não apenas alguém que socorre os que padecem, o que já é muito importante. Mas ele seria também, além de um líder importante da igreja, ele seria também alguém que teria essa intrepidez como um proponente, como um pregador que anuncia a verdade e que defende a verdade. Então, hoje em dia, é curioso, nós não vemos mais quase diáconos. Nós não estamos vendo mais isso. Hoje em dia tem liderança espiritual, liderança não sei do que, ministério da dança profética, umas bobagens, ninguém sabe de onde tiraram isso. Na Bíblia, a liderança bíblica, de acordo com Filipenses 1, versículo 1, a liderança bíblica são pastores e diáconos. Essa é a liderança bíblica. Pastores e diáconos. E o presbítero? O presbítero é pastor. Presbítero e pastor é a mesma coisa. Presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. Ah, na minha igreja não tem pastor, tem presbítero. Presbítero é pastor. Ah, na minha igreja tem bispo. Bispo é presbítero. Bispo é pastor. São três títulos que se aplicam à mesma função no Novo Testamento. Presbítero, pastor e bispo são todos títulos para o mesmo cargo. Então, a igreja tem que ter pastores ou presbíteros e diáconos. É assim que é a liderança de uma igreja. Então, nós temos que ter diáconos. E os diáconos têm que ser assim, como Estevam e como Filipe. É muito legal ver isso no Novo Testamento. É um ideal que nós temos que resgatar. Os diáconos devem ser como Filipe, devem ser como Estevam. Muito bem. Vamos, então, olhar para o texto agora, porque este texto aqui mostra algumas realidades relativas ao Evangelho. O livro de Atos realça muito o Evangelho. Vamos ver algumas realidades relativas ao Evangelho. São três verdades que eu quero destacar aqui. A primeira delas, o Evangelho verdadeiro anuncia Cristo. Isso é óbvio. Mas tem que falar isso hoje em dia. O Evangelho verdadeiro anuncia Cristo. Não anuncia nome de igreja, não anuncia prosperidade, não anuncia curas e milagres, não. O Evangelho verdadeiro anuncia Cristo. É isso que ele anuncia. Claro que a placa de uma igreja é importante hoje em dia, para não haver confusão. É importante que saibamos e dizemos, eu não sou testemunha de Jeová. Eu não sou neopentecostal, eu não sou da igreja da chama viva, do rodopio sagrado. É claro que a placa de uma igreja é fundamental hoje em dia para nos identificar. Para que nós não sejamos misturados aí, confundidos com essas seitas estranhas aí. Então, é importante. Tem lá a minha igreja, tem a definição de fé dela, mas isso é importante. Mas pregar o Evangelho não é anunciar a sua igreja. Dizer, ó, minha igreja é muito legal, muito boa. Isso não é pregar o Evangelho. Pode até falar. Você pode até gostar da sua igreja e fazer propaganda dela. Tudo bem. Mas não entenda que isso é evangelizar. Evangelizar não é você promover a sua igreja. Você deve amar a sua igreja. Deve ser zeloso com ela. Deve ser alguém que trabalha nela. Isso não tem dúvida. E você pode até falar dela. Olha, minha igreja é muito joia. Meu pastor prega bem. Os irmãos são quentes. Você pode até falar isso. Mas lembre-se, isso não é evangelizar. O verdadeiro Evangelho anuncia Cristo. E nós vamos ver isso nos versículos 4 e 5. Outra verdade. Versículos 6 e 7. O Evangelho verdadeiro traz libertação. É um outro efeito do Evangelho. O Evangelho verdadeiro traz libertação. E nós vamos ver isso nos versículos 6 e 7. Essa libertação. A libertação do diabo, em especial, nós vamos destacar aqui. E, terceira verdade. O Evangelho verdadeiro gera alegria. E é importante notar. Essa alegria aqui não é sair pulando. É carnaval, gospel. Não é isso. Aqui nós vamos ver qual é essa alegria. Uma alegria diferente que fala aqui o versículo 8. Nós vamos ver que o verdadeiro Evangelho gera alegria. O Evangelho verdadeiro não gera lá uma igreja que parece um mausoléu. Todo mundo morto lá dentro e ninguém fala. Todo mundo triste, arrasado. Não é assim. O Evangelho verdadeiro gera alegria. O povo de Deus é um povo alegre. Isso não significa ser um povo desequilibrado. Hoje em dia as pessoas falam que tem igreja que é fria. Qual é a igreja fria na cabeça das pessoas? É a igreja que não tem bagunça. Então, se a igreja é ordenada, ela é organizada, as pessoas param para estudar a Bíblia silenciosamente. Claro, estudar a Bíblia requer um ambiente propício ao aprendizado. Ninguém aprende pulando e berrando. Então, é claro que na hora de estudar a Bíblia, todo mundo vai parar, vai abrir a Bíblia, vai ouvir e vai aprender, vai anotar. Isso requer concentração, silêncio. Isso não é igreja fria. Isso é simplesmente um óbvio. Qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa que tenha três neurônios vai saber que para estudar e para aprender, eu preciso de um ambiente ordeiro para isso. O estudo e o aprendizado não se harmonizam com o ambiente desvairado, de loucuras desvairadas. Não. Então, a igreja, o pessoal chama de igreja fria, muitas vezes, a igreja que não é fria. Claro que é igrejas frias. Mas, as pessoas chamam de igrejas frias a igreja que é ordenada, a igreja que é organizada, a igreja que na hora do estudo bíblico, ela para e presta atenção e acompanha. Isso não é frieza. Isso aí é a criação de um ambiente necessário para que o Espírito Santo fale, para que o Espírito Santo ensine, para que a palavra de Deus seja exposta. E dizem que igreja quente é a igreja que a pessoa pula, berra, grita, chora, canta e levanta a mão e dá gargalhada. Isso não é uma igreja quente. Isso é um hospício. É um hospício. Não é uma igreja quente e fervorosa. Não. Isso é um verdadeiro hospício. Isso é falta de equilíbrio. Crente nenhum que tenha o Espírito Santo habitando nele, que seja controlado pelo doce Salvador Jesus Cristo, crente nenhum age assim, não. Crente espiritual nenhum faz isso. Você não vê Filipe fazendo isso, Estevão fazendo isso, Paulo fazendo isso, João Batista fazendo isso, Jesus fazendo isso, os profetas fazendo isso. Ninguém que conhece Jesus faz isso. Então, isso não é ser quente. Isso é ser um palhaço. Isso é ser um bufão. Isso é agir como um selvagem, como um animal. E a Bíblia não aprova isso. O verdadeiro evangelho gera alegria. Mas essa alegria é muito diferente do que a gente vê. Essas badernas todas que há por aí, que desfiguram o evangelho. E as pessoas se orgulhando disso, achando que isso as torna crentes quentes. Na verdade, não são nada. Não passam pelas selvagens berrando e rolando no chão. Muito bem. Vamos, então, ver os versículos 4 e 5. O verdadeiro evangelho anuncia Cristo. Vamos olhar aqui o texto. O texto fala assim. Entre mentes, os que foram dispersos... É interessante, aqui aparece a palavrinha. Aqui, dias parentes, dias parentes. A palavrinha greia que aparece aqui lembra a palavra diáspora. Diáspora. Nós, quando ouvimos a palavra diáspora, nós lembramos da diáspora judaica. Traduzida para o português como dispersão. Então, os judeus da dispersão, depois que houve o exílio babilônico e o fim do exílio babilônico chegou, então, os judeus se espalharam pelo mundo. É a diáspora judaica. É a dispersão. É interessante que aqui aparece uma palavrinha que está ligada a isso. Dias parentes. Dias parentes, os que foram dispersos. Houve também uma dispersão cristã. Isso é muito legal. Deus promoveu a dispersão judaica, depois do exílio babilônico. E essa dispersão judaica foi muito importante. Todos sabemos que, graças à dispersão judaica, o mundo inteiro se familiarizou com conceitos como monoteísmo, com os conceitos ligados à lei de Moisés, com o conceito de sinagoga, com o conceito relacionado ao abandono de falsos deuses, de adoração de imagens. Isso tudo, o mundo, se familiarizou com esses conceitos, antes de Cristo, já, graças à diáspora judaica. Então, a diáspora judaica, a partir do fim do exílio babilônico, no finalzinho do século VI a.C., esses conceitos se espalharam, e Deus usou isso até para preparar o mundo para a chegada do Evangelho. É muito interessante notar isso, o impacto, os efeitos da diáspora judaica. Os judeus esperavam o Messias, e o mundo começou a ter contato com essas noções, antes mesmo de Cristo surgir e dos cristãos surgirem, graças à diáspora judaica, diáspora de dispersão, os judeus espalhados pelo mundo todo, levando essas ideias. Aqui nós temos uma outra diáspora, é a diáspora cristã. Os crentes estavam só numa cidade, Jerusalém, agora começa a diáspora cristã. Eles vão se espalhar, e o texto fala aqui que eles iam por toda parte, é uma diáspora mesmo. É uma nova dispersão do povo de Deus. Deus dispersou o seu povo, os judeus, e teve um objetivo para isso. Agora, mais uma vez, uma outra diáspora, uma nova dispersão do seu povo, e eles iam por toda parte, se espalharam, e faziam o quê? Enquanto eram dispersos, e viajavam, e fugiam de cidade em cidade, se espalhando pela Judéia, se espalhando por outros lugares, eles pregavam a palavra. Quando o texto fala aqui pregar a palavra, aqui, note bem, não significa que eles tinham um Novo Testamento, uma Bíblia, e pregavam, olha, agora vamos estudar o Evangelho de João. Não é isso. Quando fala que eles pregavam a palavra, significa que eles evangelizavam. Esse é o sentido de palavra aqui. O Evangelho é a palavra. Então, eles faziam isso. Eles anunciavam o Evangelho, é o sentido de pregar a palavra. Não é que eles andavam com um rolo de livro na mão, e iam lá, agora eu vou abrir aqui, vamos falar hoje sobre Gênesis. Não, não era isso. Aqui, nesse versículo, pregar a palavra é anunciar o Evangelho. Muito bem. Agora, o texto sai, no versículo 4, o texto sai desse conceito mais amplo, os judeus helenistas. Aqui é bem possível que esteja falando dos judeus helenistas, porque os judeus não helenistas, judeus que falavam ali o hebraico, eles permaneceram em Jerusalém. Os apóstolos, por exemplo, eles permaneceram em Jerusalém. Eles não foram dispersos. Tudo indica que quem foi disperso aqui foram os judeus helenistas, porque judeus helenistas começaram a perseguição contra cristãos helenistas também, e é bem possível que foram os cristãos judeus helenistas que se espalharam. Os outros ficaram. Em Jerusalém ficaram os apóstolos. Eles não saíram. Não agora. Agora ainda não saíram. Vão sair depois. Mas ainda não. E note, Felipe, pelo nome, é um judeu helenista, pelo nome dele. É um judeu helenista. E ele sai, então, nesse meio todo. Agora sai, então, o versículo 4, mencionam várias pessoas, e aí o versículo 5, ele focaliza num só. Ele focaliza num só, e vai dar preeminência a esse um só, que é Felipe. Então vamos ver aqui o que diz. O texto fala assim, Felipe, descendo a cidade de Samaria, e aí diz o texto, anunciava-lhes a Cristo. Olha aí. Cidade de Samaria. Aqui existe uma certa confusãozinha, mas que cidade de Samaria é essa? Tem uma cidade chamada Samaria? Olha, teve uma cidade nos tempos do Antigo Testamento, e ela permaneceu também ao tempo do Antigo Testamento, uma cidade chamada Samaria. Agora, Samaria, no Novo Testamento, é o nome do distrito, é o nome da província. A província de Samaria, não é o nome de uma cidade. Mas aqui fala cidade de Samaria. Teve uma cidade, como eu estava dizendo, a cidade de Samaria, que se você quiser ver, ela é mencionada no Antigo Testamento. Eu vou dar a passagem aqui para você, não vou ler agora, para não demorar muito, mas é o primeiro livro dos reis, primeiro reis, 16, 23 e 24. Em primeiro reis, 16, 23 e 24, é falado, fala-se da fundação de uma cidade chamada Samaria, que foi construída em um lugar que foi comprado de um homem chamado Semer. O nome dele era Semer. E por causa do nome dele, Semer, a cidade construída ali, se chamou Samaria. Essa cidade, mencionada em primeiro reis, 16, 23 e 24, essa cidade foi destruída ao tempo do Império Assírio. E onde está isso? Vou dar outro versículo para vocês. Segundo o livro dos reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Segundo o reis 17, 5 e 6, fala sobre a destruição da cidade de Samaria. Então, quando o texto aqui fala que Filipe desceu a cidade de Samaria, é possível que esteja falando de uma cidade grande ali de Samaria, que pode ser a cidade de Sebaste, é o nome de uma cidade, hoje em dia tem ainda uma Sebaste perto das ruínas da Sebaste da época. É uma vilinha lá, próxima das ruínas da Sebaste da época. Sebaste da época era uma cidade grande, era a capital da província de Samaria nos dias de Filipe. Pode ser que Filipe tenha ido para Sebaste, aliás, bem pertinho da antiga Samaria. Pode ser que ele tenha ido para lá. E é chamado aqui, então, a cidade de Samaria, Sebaste. pode ser isso. Ou pode ser que ele tenha ido para Siquem, que é também uma cidade muito antiga, famosa no Antigo Testamento, e que também tinha grande preeminência na província de Samaria. Nós não sabemos. Pode ser Sebaste, pode ser Siquem. Agora, é interessante ver aqui o que Filipe fez. Por quê? Porque os judeus, eles tinham muitas dificuldades com os samaritanos. Mas Filipe, ele mostra a mesma mentalidade de Estevam. Estevam, ele mostra no seu discurso, que nós estudamos com muitos detalhes, cada detalhezinho do discurso de Estevam, nós estudamos, e ele mostra que Deus não estava adstrito a um povo e a um lugar. Ele mostra isso. Ele mostra, olha, Abraão, Abraão, ele morava na Mesopotâmia. Ele era lá um caldeu, e Deus o buscou ali. Então, Estevam começa a mostrar isso. Deus não está adstrito a um lugar e nem a um povo específico. E é interessante notar que Filipe parece que ele abraçou essa ideia. Filipe entendeu, assim como Estevam, Filipe entendeu a universalidade da oferta do Evangelho. É muito importante isso. Os judeus, eles eram exclusivistas. Eles criam que a salvação era só deles, que Deus morava só lá no Monte Moriá, no templo ali que Herodes tinha construído, o templo de Salomão ali reformado por Herodes. Eles criam naquilo, que Deus morava naquela terra, e que Deus estava sob o controle, o domínio dele, como um grande animal enjaulado dentro de um templo, e eles detinham ali o conhecimento de Deus, e a salvação era só deles, e os gentios eram piores que animais. Os gentios eram como cães, piores do que cães. Era assim que os judeus entendiam os gentios, e os samaritanos, na cabeça dos judeus, eram piores que os gentios. Então, aqui, Filipe, quando ele vai para a cidade de Samaria, que pode ser Sebaste, pode ser Siquem, enfim, ele vai para aquela região, ele mostra que ele compreendeu a universalidade da oferta do Evangelho. O Evangelho deve ser oferecido a qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer condição, não importa, não há barreiras para a oferta do Evangelho. E Filipe compreendeu isso como Estevão compreendeu. Por isso que Jesus disse, olha, ide por todo o mundo, anunciando o Evangelho a todas as nações, não pode haver barreiras. E Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Não pode haver barreiras. A oferta do Evangelho é universal. Note bem, entenda bem isso, a salvação não é universal. Não? Não. Então, tem gente que não vai ser salvo? Tem. A salvação não é universal. Muitas pessoas se perderão. Se perderam e se perderão. Por quê? Porque não creram no Evangelho. Então, a salvação não é universal. Agora, a oferta da salvação é universal. Isso funciona assim na Bíblia. Ah, então, mas para que é universal a oferta se a salvação não é? Reclama com Deus. Deus falou para pregar o Evangelho para todo mundo. E Felipe entendeu isso. Ele falou, não há barreiras raciais. Eu vou pregar para os samaritanos. E por que os samaritanos representavam a barreira racial? Bem, tem várias informações aí acerca deles. Os samaritanos eram vistos como um povo mestiço, que não era nem judeu e nem gentil. Esse era o problema dos samaritanos. Eles eram um povo mestiço. Eram misto de gente. Por quê? Porque a região da Samaria era uma região que pertencia ao reino do norte, chamado Israel. O reino do sul, que nos dias de Roboão permaneceu fiel a Davi, aos descendentes de Davi, se chamava Judá. Judá ao sul, Israel ao norte. Judá ao sul, e as dez tribos de Israel ao norte formaram dois reinos separados. Foi uma divisão que houve no país. Esse reino do norte, Israel, era o lugar onde ficava a região chamada Samaria. Estava nessa região, no reino do norte. O que aconteceu? No ano 722 a.C., o Império Assírio invadiu o reino do norte, a região onde era Samaria. invadiu e levou todo mundo cativo. Só deixou ali alguns descendentes ali judeus, dos judeus, alguns israelitas muito pobres. Deixou lá. Deixou ali o povo da terra, como era chamado. Os An-Ha-Aretz, como eram chamados, os samaritanos. Os An-Ha-Aretz, o povo da terra. Ele deixou aquele povo da terra ali. Os bem simplesinhos, os bem pobrezinhos, vivendo lá uma vida miserável. Deixou ali. E trouxe de outras nações, ele trouxe outros povos, que se misturaram com o povo da terra. Olha o que aconteceu. Ele fez uma miscigenação. Ele fez com que aqueles povos, o povo da terra, os que moravam no reino do norte, que tinham nascido ali, eram descendentes de Jacó, descendentes de Abraão. Ele fez com que essas pessoas que ele tinha deixado ali, no reino do norte, na região de Samaria, ele fez com que se misturassem com outros povos de fora. Aí surgiram, então, os samaritanos, que eram mestiços. Os judeus tinham um preconceito racial terrível contra eles. Então, por causa disso, os samaritanos, eles criaram sua própria religião, eles tinham o seu próprio Pentateuco, eles tinham o seu próprio lugar de adoração, que era no Monte Gerizim, eles tinham lá um templo no Monte Gerizim, eles tinham isso, eles circuncidavam seus filhos, eles falavam assim, olha, nós somos o povo de Deus, nós temos que adorar a Deus no Monte Gerizim. E eles tinham a sua própria esperança messiânica, eles esperavam o Tareb. O que era o Tareb? Era o Messias samaritano. O Messias samaritano, o Tareb, ele iria chegar um dia, Tareb significa restaurador, ele iria chegar um dia, ele iria chegar um dia ali, e ele iria restaurar o culto no Monte Gerizim. Porque o que havia acontecido? Porque no século II, um príncipe macabeu chamado João Mircano tinha destruído esse templo no Monte Gerizim e tinha tornado os samaritanos servos dos judeus. Então havia uma grande rixa entre os samaritanos e os judeus por causa disso. Os judeus tinham raiva dos samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misturado, que tinha lá uma adoração no Monte Gerizim e tinha lá seu próprio judaísmo. E os samaritanos tinham raiva dos judeus, porque João Mircano, no século II, tinha destruído o templo deles e tinha também colocado os samaritanos como servos dos judeus. Então havia uma grande rixa entre eles, uma grande briga entre eles. Quando chegaram os romanos, os romanos libertaram os samaritanos do jugo judaico. Mas a raiva ficou. Tanto que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Nós aprendemos isso. Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, ela se assustou. E ela até falou dessas coisas. Ela falou assim, olha, vocês dizem que devem se adorar em Jerusalém. Nossos pais adoraram nesse monte, o Monte Gerizim. Ela fala essas coisas. Ela fala, eu sei que quando o Messias vier, ele vai restaurar todas as coisas. Ela é o Tarréb, o restaurador. Ela era uma samaritana típica. E havia esse conflito entre os samaritanos e os judeus já de muitos séculos. Muitos séculos. E o que acontece? Filipe, ele vai para a Samaria. Entendendo? Não. Eles têm essa concepção errada. Eles têm um pentateuco ali diferente. Eles adoram no Monte Gerizim. Eles acreditam que o Monte Gerizim é o Monte Sagrado, quando a gente sabe que não é. Eles esperam o Messias também. O Messias samaritanizado. O Messias deles. Eles aguardam isso. Mas eu vou lá. Eu vou lá. E eu vou anunciar a verdade ali para eles. E ele fez isso. Ele fez isso. E o texto fala que ele anunciou ali Cristo. Isso é muito resumidinho aqui no texto, mas mostra que o Evangelho faz o quê? O Evangelho anuncia Cristo. E o que é anunciar Cristo? Mais uma vez. Não é falar da sua igreja. Não é pregar teologia da prosperidade. Não é prometer saúde nem felicidade para a pessoa. Nada disso. Eu já vi alguns evangelismos que são complicados. A pessoa fala, olha, se você se converter, você vai ver que maravilha vai ser a sua vida. Isso não é verdade. Isso não é real. Às vezes a pessoa se converte e a vida da pessoa vira um inferno porque ela se converteu. Então, cuidado. Isso não é evangelizar. É fazer promessas que Jesus nunca fez. Tem gente que evangeliza assim. Se você se converter, sua vida vai mudar. Você vai ser feliz. Você vai ser uma bênção. Você será uma coisa maravilhosa. e, na verdade, muitas vezes é até o contrário. A pessoa se converte e aí a família se volta contra a pessoa. No trabalho começam as zombarias. As amizades vão embora. Inimizades surgem. É terrível isso aí. Então, isso não é evangelizar. Dizer essas coisas. Outros acham que evangelizar é discutir com a pessoa. É começar a atacar as crenças da pessoa. É Filipe chegando em Samaria e começando a brigar, dizendo ó, não é em Jerizim que tem que adorar, não. É em Jerusalém. Não é no Monte Jeruzim, é no Monte Muriá. E esse Tarréb aí, que Messias furado é esse aí. Messias mesmo é dos judeus, não é dos samaritans. Ele poderia brigar o tempo todo com eles por causa disso. Mas isso não é evangelizar. Nós até podemos debater teologia entre nós, que somos crentes e tudo mais. Nós podemos debater isso. e isso até tem o seu lugar. E é até bom, porque a gente aprende. A gente aprende muito debatendo teologia, porque ouvimos coisas que a gente não tinha ouvido antes. Tratamos contextos que não tínhamos tratado antes. Aprendemos coisas. Poxa, eu não sabia disso aqui. Isso aqui é interessante. Nossa, eu aprendi mais uma. Então, é até bom. Mas evangelizar não é isso. Evangelizar é... Eu anotei... Eu fiz aqui... Eu fiz aqui no meu estudo. Eu fiz uma anotação sobre o que é pregar a Cristo. É importante saber isso, para que na hora que formos pregar, nós fiquemos nisso. E não entremos em brigas e outras coisas. Ou falemos outras coisas que não têm fundamento nenhum. Veja o que eu anotei aqui. Anunciar a Cristo é explicar que Ele é o Salvador que desceu do céu. O Filho de Deus encarnado. Em quem se cumprem as profecias de salvação do Antigo Testamento. Isso é evangelizar. Evangelizar, anunciar Cristo. O verdadeiro Evangelho anuncia Cristo. É dizer que Cristo é o Salvador que desceu dos céus. É o Filho de Deus encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus encarnado que desceu aqui em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Os profetas falaram dele. Os profetas anunciaram o Messias. Desde Moisés, lá atrás, em Gênesis, falando lá, narrando o que aconteceu na época da queda. Já ali, o Messias foi prometido. E falando, os outros profetas também falando sobre o Messias, o descendente de Davi, aquele que é descendente da casa de Gessé, o Salvador, o ungido, o rei que viria. Os profetas falaram muito sobre ele, o Messias, o ungido de Deus, que veio aqui. Então, temos que explicar, olha, Jesus é esse Messias, é esse Salvador prometido lá no passado, prometido aos patriarcas, prometido pelos profetas. Ele é esse Salvador. continuando, aquele que foi dado em sacrifício pelos pecados. Isso é anunciar a Cristo. Eu tenho que falar do sacrifício dele, da morte dele, e do significado desse sacrifício, do significado dessa morte. Porque muita gente pensa que Jesus morreu como um exemplo. Ele morreu para nos dar um exemplo de dedicação. Não é nada disso. Cristo não morreu para nos dar um exemplo. Ele viveu para nos dar um exemplo, entre outras coisas, não só para isso. Ele viveu para nos dar um exemplo. Claro, Pedro fala isso claramente, para que nós seguíssemos nos seus passos. Mas, ele não morreu para dar um exemplo de como se morre com dignidade. Não. Como se morre por uma causa. Não. Eu tenho que explicar. Ele morreu como um sacrifício pelo pecado. Isso é anunciar a Cristo. É o Filho de Deus que veio a este mundo que se encarnou para dar a sua vida em sacrifício pelos pecados. para pagar pelos pecados. Para sofrer as consequências dos pecados. Para sofrer as consequências da culpa do pecado. E essas consequências são o quê? A morte. A morte é o salário do pecado. Ele veio para isso, para morrer pelos pecados. Isso é anunciar a Cristo. Ele ficou na sepultura? Não. Eu tenho que dizer. Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque Deus aceitou o seu sacrifício. Ele subiu aos céus e reina. Ele é Senhor, sentado à destra de Deus Pai, governando todo o universo com a sua palavra poderosa. Ele é o sustentador de tudo. E Ele um dia voltará. E Ele voltará e estabelecerá o seu reino. e um dia criará novo céu e nova terra. E Ele tem uma herança para aqueles que creem nele. Isso é anunciar a Cristo. É isso. Então, o que Felipe fazia quando chegava nas cidades de Samaria, ou na cidade de Samaria, como mencionado aqui, ele falava isso. Dizia, olha, sabem o Tareb que vocês estão esperando? O restaurador. Sabem? Que vocês dizem aí que vai restaurar o templo no Monte Gerizim? Na verdade, o restaurador real, mesmo, Ele já veio. Ele já veio e Ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Deus encarnado. É o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele veio aqui e Ele morreu. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados, como um sacrifício pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e reina. E Ele voltará. E todo aquele que crê nele será salvo. Todo aquele que crê nele tem o perdão dos seus pecados. Todo aquele que crê nele recebe os benefícios do seu sacrifício remidor, do seu sacrifício libertador. Quem crê nele recebe o perdão dos seus pecados, recebe os benefícios do seu sacrifício e recebe a promessa de uma herança. Quando Ele voltar, quando Ele vier novamente aqui para reinar sobre todo o universo, quando isso acontecer, Ele terá um reino, uma herança nesse reino para os que creem nele. Isso é pregar Cristo. E Filipe fazia o quê? Fazia isso. Anunciava Cristo. Então, se você quiser ser um instrumento, um arauto de Deus, você não pode ficar usando frasezinhas bonitas, criando jargões, repetindo jargões para lá e para cá, tentando inventar frases bonitas para impactar as pessoas. Isso é bobagem. Eu vejo, às vezes, no Facebook, as pessoas tentando criar frases de efeito, como se isso fosse o nosso papel. Ah, eu queria uma frase bem bonita, como aquelas frases de Spurgeon, ou como as frases aí dos puritanos, e de Calvino, e de Lutero, que eram frases lindas. Ok, tá, mas isso aí é bonito, mas isso aí, desculpem, é um tanto irrelevante para o nosso papel. O nosso papel não é criar frases bonitas e mostrar que somos criativos. Se nós queremos ser realmente úteis nas mãos de Deus, como arautos dele, nós temos que anunciar a Cristo. Temos que fazer isso. Essa é uma preocupação muito intensa que eu tenho, eu pessoalmente tenho, eu procuro em todos os meus sermões, em todos eles, as transmissões todas que eu faço, eu sempre procuro fazer isso, encaixar no meu sermão uma mensagem de Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Eu geralmente falo para crentes, né? A grande maioria das pessoas que me escutam é integrada por crentes. Na minha igreja, os outros que acompanham as transmissões e outras pessoas por aí afora, a maioria são pessoas crentes, mas mesmo assim, em todos os meus sermões, eu tento encaixar ali uma palavrinha sobre a salvação que há em Cristo. Porque eu já soube, as pessoas me escrevem, e eu já soube de várias pessoas que ouviram isso e se converteram. Não eram crentes, mas estavam assistindo. Deus dirigiu ali, Deus apontou, abriu o caminho, a pessoa acabou caindo na nossa transmissão e ouviu o evangelho e se converteu. E depois escreve, dizendo lá, olha, eu me converti numa pregação, assim, assim e tal. Então, por isso, eu sempre procuro enfatizar isso. Por quê? Porque se nós quisermos ser arautos de Deus ao mundo perdido, como Felipe foi, nós temos que fazer isso. Não anunciar frases bonitinhas, nem querer agradar as pessoas com discursos amigáveis. Ah, não, todos somos irmãos. Nada disso vale nada. Se quisermos ser arautos de Deus neste mundo perdido, nós temos que anunciar Cristo. É isso que temos que anunciar. Muito bem. Vamos aqui, então, na sequência. Já está ficando tarde, já, né? Já está, já. Já são dez para as onze. Bom, eu vou começar o item dois e aí, na semana que vem, nós continuamos. O item dois diz assim, o evangelho verdadeiro traz libertação. Vamos, então, olhar o que diz aí o item dois, os versículos, no item dois, os versículos seis e sete. Então, fala assim, o texto fala assim, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Note bem, quando o texto fala que elas atendiam unânimes, isso significa que elas prestavam atenção. é o que significa a palavra atender. Aqui o texto fala as multidões atendiam. Atender aqui significa, não é que elas frequentavam, ah, elas iam lá, frequentavam as reuniões, não. Significa que elas estavam prestando atenção. Elas ficavam atentas. As multidões, juntas, não é que na multidão tinha um atento, o outro meio distraído, o outro no WhatsApp, o outro no Facebook, não era assim. As multidões unânimes, todas elas, prestavam atenção. Todas as pessoas que estavam na multidão prestavam atenção. Isso é muito interessante. E note, é bem possível que Filipe fosse muito eloquente. Porque não é fácil você falar para uma multidão e todo mundo ficar te olhando prestando atenção em você. E era assim com Filipe. Ele pregava com tanto entusiasmo, com tanta eloquência, com tanta convicção, com tanta força, que as multidões ali daquela cidade ficavam com os olhos fixados nele, ali, prestando atenção, ali, sem se desviar. Ele devia ter sido um pregador simplesmente fantástico. Porque, geralmente, uma pregação na rua, há muita dispersão, o pessoal começa a zombar. É complicado. Eu sei, eu já preguei na rua, várias vezes, eu já fiz muito trabalho de rua, de evangelismo de rua. Não é fácil, não. Conseguir a atenção da multidão não é fácil. Porque tem o pessoal que tenta desviar a atenção, o pessoal que tenta ofender, xingar, agredir. Mas, claro, tem a atuação do Espírito Santo aqui. Claro que o Espírito Santo moveu aquela multidão, trabalhou naquela multidão para que todos ficassem quietos ali. mas tem também, certamente, a habilidade de Filipe. Filipe, muito capaz, muito eloquente, cheio do Espírito Santo, ele falava, e as pessoas ali, de olhos arregalados, unânimes ali, prestando atenção no que ele falava. O fato de ele ser um judeu, ali, de Jerusalém, já devia criar uma barreira. Mas, mesmo assim, ele tinha raiva, talvez até, mas, mesmo assim, eles ali ouvindo. Imaginem uma comparação bastante tosca, mas, imaginem um corintiano chegando à torcida do Palmeiras e começaram a falar com a camisa do Coríntios e todos os palmeirenses ali. E ele começa a falar e a torcida toda do Palmeiras para e fica ouvindo o corintiano falar. Meu Deus, o que é isso? Jamais. Assim que o corintiano abrisse a boca com aquela camisa, ele é atrocidado pelos palmeirenses. Claro, porque nós temos aqui algo diferente. Chega um judeu numa grande cidade de Samaria, ali, talvez, na capital. Ele é visto com hostilidade, ele é um inimigo. Ele é alguém que o pessoal detesta. É um judeu. Um judeu que veio de Jerusalém. Ele chega, ele começa a pregar. e a multidão toda para e fica ouvindo atentamente. Ali. E o que é interessante notar é que o autor de atos, Lucas, ele destaca isso como algo positivo. A atenção das pessoas. É como se Deus estivesse agindo ali. e as pessoas, então, eram captadas, elas eram fisgadas pela mensagem e ficavam assistindo a exposição de Felipe atentamente. E aí, o que acontecia também? É interessante outro fator. Ele pregava e o texto fala que elas prestavam atenção e observavam também os sinais. Elas viam também os sinais que ele operava. e que sinais eram esses? Muito simples. É só olhar o versículo 7. Olha quais eram os sinais que ele fazia no versículo 7. Simplesmente fora do eixo, fora do normal. O que ele fazia? O texto fala que os espíritos imundos, demônios, de muitos possessos saíam gritando em alta voz. faziam isso. Ele expulsava demônios. Pessoas dominadas, possuídas por demônios, pessoas que eram escravizadas por demônios, possessas, possuídas. Ele expulsava esses demônios. Note, ele não conversava com esses demônios. Vem cá, qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? Você gosta de cocaína? Não, ele não fazia isso. Ele expulsava e os demônios saíam gritando, berrando. Vocês lembram ali do Sinédrio? O Sinédrio gritava em alta voz. Lembram? Com Estevam? Aqui é a mesma expressãozinha. Grande voz. Os demônios também gritavam. Parece até que eram meio parentes, né? O Sinédrio e os demônios estavam meio assim, ó. porque quando Estevam pregou, o Sinédrio gritava em alta voz. Aqui, quando Felipe prega, os demônios gritam em alta voz. Então, estão meio unidos aí pelo seu comportamento. Gritar em alta voz é, diante do Evangelho, é algo próprio do diabo mesmo. E nós vemos aqui que esses demônios saíam gritando em alta voz violentamente, saindo de forma violenta, e abandonando aquelas pessoas e livrando aquelas pessoas. E outra coisa que acontecia também, muito importante, muitos paralíticos e muitos coxos foram curados. Isso é algo extraordinário. Era muito comum naqueles dias isso, muito comum. Nós aprendemos nos primeiros capítulos de Atos que as curas realizadas pelos apóstolos e pelos cristãos naquela fase inicial do Evangelho eram curas inequívocas e numerosas. Note bem, isso é assim, Deus cura pessoas, hoje cura, mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Eu conheço pessoas que foram curadas de um modo maravilhoso. Conheço pessoas assim, sei de histórias assim. mas eu nunca vi, eu nunca vi um paralítico, alguém que tem, por exemplo, paralisia infantil, que está lá, não pode andar, tem a perna atrofiada. Eu nunca vi, na minha vida toda, eu estou na igreja desde que eu nasci. Eu nunca vi, e mesmo, não conheci só o contexto tradicional. Eu trabalhei também, eu nunca fui pentecostal, mas eu trabalhei no meio pentecostal por 12 anos, pregando igrejas pentecostais, sem ser pentecostal, pregando igrejas pentecostais, ensinando em seminários pentecostais, viajando pelo Brasil e indo em igrejas pentecostais. Eu nunca vi um aleijado, uma pessoa com paralisia infantil, ser curada. Deus pode fazer isso? Claro que Ele pode. pode curar mil se Ele quiser, mas é diferente hoje naqueles dias. Naqueles dias, nós vemos aqui a descrição de muitos e muitos e muitos paralíticos e coxos sendo curados. Isso era de impressionar demais, a multidão ficava perplexa, imagine, vocês já viram já uma pessoa com paralisia infantil, por exemplo? Você já viu como é a pessoa? O paralítico, a perna dele atrofia, porque Ele não usa aquela perna, a perna dele atrofia. Mas o problema até é a má formação daqueles membros. Aqueles membros estão mal formados, muitas vezes, Ele não consegue firmar os seus pés, as juntas todas estão ali atrofiadas, deformadas, a pessoa nunca vai conseguir andar. Mas aqui nós vemos essas pessoas sendo curadas e se levantando sobre suas pernas, normalmente, normalmente, e caminhando, normal, como se não tivessem nada. Eu nunca vi isso, eu nunca vi. E é possível hoje em dia os crentes verem a vida todinha sem verem nenhuma vez isso. E quando alguém fala para mim eu vi, a pessoa viu isso uma vez, na vida toda. Você conversa com o velhinho e fala eu vi isso uma vez, eu vi um cego ser curado. Quantas vezes? Uma vez na vida. Uma vez na vida eu vi isso acontecer. Aconteceu mesmo, Deus curou, nós oramos, Ele curou e eu vi isso. Mas é raro, é raro, por quê? Porque naqueles dias Deus operava esses milagres para autenticar a mensagem do Evangelho. Por isso, esses milagres eram tão numerosos. Se alguém fala que hoje em dia é igual àquela época, não. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Mas a forma como Deus agiu naquela época e a forma como Ele age hoje é diferente. Isso não tem como negar. Isso não tem como. É só conversar com os crentes que estão na igreja há muitos anos. Mesmo aqueles que falam que tem milagre todo dia. Cadê? Onde estão esses milagres? Só na cabeça deles. Não existem. Nós cremos em milagres, mas nós sabemos que hoje em dia é diferente daquela época. Naquela época era muito, eram muitas pessoas que eram beneficiadas por essa dádiva. Hoje em dia nós ouvimos uma história ao longo de 50 anos. 50 anos ouvimos falar de uma história, de um caso. Ah, aconteceu lá na África. Ah, aconteceu na época do meu avô. Ah, eu vi uma vez. E muitos, depois a gente descobre que era fraude. Aí que é pior ainda. Muitos que a gente ouve falar, depois quando vamos verificar descobrimos. Ah, não era não. Não foi cura não. Claro, foi engano. Foi enganação. Foi fraude. Foi estelionato. Então, é muito diferente. Então, por que isso acontecia naquela época? Dá uma olhadinha. Nós vamos olhar aqui. Vê rapidinho. Vou acabar aqui. Depois a gente continua na semana que vem. Hebreus 2, 3 e 4. Por que isso era tão comum naqueles dias? Esse tipo de libertação. Hebreus 2, 3 e 4. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Ele faz hoje? Faz. Mas é como naquela época? Não. Não é. Veja, Hebreus 2, 3 e 4. Por que era tão forte? Por que era tão frequente? O texto fala assim, Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O Senhor anunciou essa salvação e aqueles que a ouviram confirmaram. Quem foram aqueles que a ouviram? Os apóstolos. Os apóstolos, os primeiros cristãos, ouviram essa mensagem e confirmaram. Como eles confirmaram? Como eles mostraram que aquela mensagem era verdadeira? O autor de Hebreus explica, e note, ele está falando aqui no passado. Ele está falando de algo que tinha acontecido no passado, na época anterior à sua. Ele fala, eles confirmaram como? Versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, e vários milagres, e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. é isso que aconteceu. Jesus anunciou a salvação e aqueles, os primeiros ouvintes, os apóstolos, confirmaram aquela mensagem. Como eles confirmaram? Por meio de muitos sinais e milagres e tudo mais. O autor de Hebreus narra isso como sendo algo que tinha acontecido já. Ele escreveu no ano 68. Isso tinha acontecido nos anos 30 e pouco, 40 e pouco, essas coisas foram acontecendo. Nos dias de Hebreus, de acordo com esse versículo que fala do passado, essas coisas já não eram mais assim. Por isso que ele se refere, olha, isso aconteceu lá atrás. Essa mensagem de salvação foi confirmada pelos que a ouviram com sinais e prodígios e muitos milagres. Isso foi feito. Isso aconteceu. E o autor de Hebreus se refere como algo que já tinha acontecido. Por quê? Porque a mensagem era nova e precisava de confirmação. Depois que ela teve essa confirmação abundante, já não era mais necessário a mesma intensidade. É por isso que nós vemos tantos milagres aqui nesse texto. E hoje em dia, nós não vemos tantos milagres mais. Deus pode fazer? Pode. Deus faz? Faz. É da mesma forma que naquela época? Não. Não é. Infelizmente. Eu gostaria muito que fosse. Seria maravilhoso. mas não é mais daquela época porque a mensagem já foi confirmada por sinais e milagres realizados pelos que a ouviram da boca do Senhor. Bom, na semana que vem nós vamos continuar porque nós vamos falar mais sobre a libertação. Vamos falar mais sobre os cativos do diabo. Vamos falar mais sobre isso aí. E aí vamos terminar falando que o Evangelho verdadeiro gera alegria. que alegria é essa? Como que é? Ficar dando risada o tempo todo? Como que é isso aí? Nós vamos aprender. Tem um texto de 1 Pedro 1, 3 a 9, que fala sobre essa alegria. Tem o texto de Atos 13, 52, que é muito legal, que faz uma conexão entre essa alegria e a plenitude do Espírito Santo. Isso é muito joia saber. Olha, essa alegria está ligada com a plenitude do Espírito Santo. A pessoa tem o Espírito Santo nela, ela é alegre, ela é feliz. Não é que ela sai pulando e berrando, mas ela tem uma felicidade dentro dela. Então nós vamos aprender isso aí na semana que vem. O verdadeiro Evangelho gera alegria. Então são esses três anunciados. O verdadeiro Evangelho anuncia Cristo, já expliquei o que é. O verdadeiro Evangelho traz libertação, nós vamos continuar explicando isso na semana que vem. E o verdadeiro Evangelho gera alegria, nós vamos ver isso também na semana que vem, se Deus permitir. E o verdadeiro Evangelho é o verdadeiro Evangelho que vem, 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 que vem, é o verdadeiro Evangelho Obrigado.